Mais que olhinho tem a formiguinha, mais que olhão tem o formigão. Mais que olhinho tem a formiguinha, mais que olhão tem o formigão. A formiguinha sobe na espiga, pega um grãozinho e plof no chão. O formigão sobe na espiga, pega um grãozão e plof no chão. Do, ré, mi, fá é a formiguinha sempre a trabalhar. Do, ré, mi, fá é a formiguinha sempre a trabalhar. Mais que boquinha tem a formiguinha, mais que bocão tem o formigão. Mais que boquinha tem a formiguinha, mais que bocão tem o formigão. Um grãozinho e plof no chão, o formigão sobe na espiga, pega um grãozão e plof no chão. Do, ré, mi, fá, é a formiguinha sempre a trabalhar. Do, ré, mi, fá, é a formiguinha sempre a trabalhar. Que orelhinha tem a formiguinha, que orelhão tem o formigão. Que orelhinha tem a formiguinha, que orelhão tem o formigão. A formiguinha sobe na espiga, pega um grãozinho e plof no chão. O formigão sobe na espiga, pega um grãozão e plof no chão. Do, ré, mi, fá, é a formiguinha sempre a trabalhar. Do, ré, mi, fá, é a formiguinha sempre a trabalhar. Que narizinho tem a formiguinha, que narigão tem o formigão. Que narizinho tem a formiguinha, que narigão tem o formigão. A formiguinha sobe na espiga, pega um grãozinho e plof no chão. Do, ré, mi, fá, é a formiguinha sempre a trabalhar. Do, ré, mi, fá, é a formiguinha sempre a trabalhar.